Música Educação à distância, mudando realidades Então meu nome é Ariosto Kulau, secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação E a gente está visitando aqui o campus Porto Velho Zona Norte O Centro de Referência e Educação à Distância Essa visita aqui tem o objetivo de conhecer o trabalho que é desenvolvido O Centro de Referência para nós que tem uma oferta bastante grande aqui no estado de Rondônia E a ideia é que nós possamos ampliar essa oferta Nós estamos, o Ministério da Educação deve até o final do ano Lançar um chamamento para que todos os institutos federais possam apresentar propostas de oferta de educação à distância Se é o mesmo, cursos presenciais voltados à formação inicial continuada Voltados à oferta de cursos concomitantes ou subsequentes técnicos Então a nossa ideia é ampliar ao longo de 2020 essa oferta Como já vem sido feito no estado de Rondônia Um estado que é exemplar para nós nesse tipo de oferta de educação à distância E de parceria com as redes públicas Em particular com a rede pública estadual e municipal Então devemos, trazemos a boa notícia aqui em 2020 Nós devemos ampliar essa oferta Vamos aguardar propostas de todos os institutos Certamente teremos aqui em Rondônia A expansão da quantidade de cursos e da oferta de educação De formação profissional e técnica nas redes públicas Educação à distância Mudando realidades Mudando realidades Mudando realidades Mudando realidades Mudando realidades Mudando realidades